Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou mostrando para vocês aqui três mudas de plantas de frutífera. Essa aqui é a goiaba gigante da Tailândia. A segunda muda é um pé de cambucá. A terceira muda de frutífera é um pé de jabuticaba, olho de boi. Tenho aqui também três pacotinhos de semente, repolho ornamental, doze variedades de rosas de cores diferentes e pimentão roxo. E essas mudinhas aqui vão ser presentes para vocês. Ok pessoal? Vai ser três mudas de presente para o pessoal que está sempre comentando aí nos meus vídeos. E esse presentinho aqui vai ser para você, tá? Para ganhar essa muda aqui de presente, eu vou estar soteando três, fazendo três sorteios, tirando três nomes. E cada pessoa que eu sotear vai ganhar uma mudinha com a semente. São três escolhidos que eu vou poder fazer só. Pessoal, não tem como eu mandar a muda para todo mundo que falar o que quer, né? Vai ganhar o primeiro nome que sair, vai ganhar a muda de goiaba. O segundo colocado vai ganhar a muda de cabucá, mais a semente. E o terceiro colocado vai ganhar o pé de jabuticaba, olho de boi, junto com a semente. Então, será três nomes escolhidos, que vai ganhar aqui as mudinhas, ok? Eu tenho também aqui a semente de caxi. Se você não sabe o que é caxi, tem no canal aí, tá? É um legume muito delicioso, eu gosto. Então, tem bastante sementinha aqui, que eu vou estar mandando um punhado de semente para cada soteado. Tá bom? Vai ser a mudinha, mais as sementes. Então, deixa o seu comentário dizendo, eu quero ganhar a muda. Então, pessoal, não tem como eu fazer vários sorteios, né? Porque é muita gente, então, sem condições de estar enviando para todo mundo. Mas, quando chegar aos 20 mil inscritos, eu vou fazer de novo o sorteio para apresentear vocês, ok? Então, vocês ajudam, compartilhando os vídeos, sempre na divulgação dos vídeos do canal, para alcançar a meta de 20 mil inscritos, que eu vou estar fazendo um novo sorteio para apresentear vocês, ok? Tá bom? Tchau, tchau para vocês!